Bom, eu sou de uma família de oito irmãos e nasci no município de Camboriú, não havia divisão ainda entre Balneário e o município, mas eu nasci no interior de Camboriú, numa localidade chamada Rio Pequeno, onde nasceu curiosamente também a mãe Abigail e vim a conhecê-la aqui em Joinville, tanto é que as campanhas que nós fizemos através do rádio e na televisão, nós nem sabíamos que, eu nem sabia de que ela também havia nascido no mesmo lugar que eu nasci, que era a coisa do destino mesmo que a gente veio se encontrar aqui. Eu vim para, o meu pai era um vidente, porque nós somos oito irmãos, eu cheguei em 1946, meus pais me trouxeram para cá, e o meu pai no centenário me botou na garupa da bicicleta para ver o desfile do centenário, e quis mais tarde, depois de que eu fosse, ingressasse nos meios de comunicação, ora, meu pai não sabia que eu seria um homem de comunicação, nem uma pessoa tão bem relacionada na cidade, graças a Deus, mas isso fez do que eu o considerasse muito, e a evidência dele está nisso. Um documentário, dia desses, que foi lançado na Lira, em que fala sobre os 160 anos de Joinville, eu dei um depoimento em nome dos que atuaram nos meios de comunicação durante, nas últimas cinco, seis décadas, de forma que Joinville para mim, e eu tive a felicidade de vir para cá, aqui estudar, estudando com o conselheiro Mafra, ainda na década de 50, conheci a primeira professora negra de Santa Catarina, o senhor Alpaides, ali estudei com o Juarez Machado, com Edson Bush Machado, com o Fausto Rocha Júnior, eu diria até que o Fausto Rocha Júnior, depois do Juarez Machado, foi o que mais projetou Joinville em nível nacional e internacional, nas artes cênicas, nas artes de representar, em descrever, enfim. As pessoas com quem eu criei, com quem eu me criei, foram pessoas talentosas, que se projetaram, o Fausto, o Edson Bush Machado, o Juarez Machado, o Hamilton Machado, o senhor Colim, não é? Esqueci o primeiro nome dele agora, Eugênio Colim, o maior, um dos maiores coloristas do Brasil. Eu tenho, inclusive, até uma, eu tenho até um quadro, um dos últimos quadros que ele pintou, foi um IP amarelo que ele me presenteou. Então, eu tive a felicidade de conhecer Fritz Altos, não é? É... Wolfo Gambrosig, que foi o homem que botou a primeira emissora de rádio em Joinville, e a segunda emissora em Santa Catarina, e uma das primeiras do Brasil. Então, eu sou um cara privilegiado, que vi Pelé jogar em Joinville, que vi Garrincha, não é? Que vi vários valores, que vi Norberto Roup, que pouca gente sabe, que é de Joinville e que foi artilheiro nacional, não é? Eu vi remadores do Náutico, do Atlântico, do Cruzeiro, remadores que Joinville tinha, na época tinha, tinha clubes de natação, tinha, aliás, sim, eram clubes, e que tinham remadores de nível nacional e internacional. Nós tivemos remadores que foram campeões brasileiros na Lagoa Rodrigo de Freitas, e foram vice-campeões sul-americanos na Argentina. Então, eu sou um homem muito feliz que vivi a década de 60, a década de 70, a década de 50, a década de 60, e tive grandes, a felicidade de conhecer também pessoas, os meus grandes ídolos, não é? Roberto Carlos, o primeiro meu grande ídolo, Moacir Franco, Nelson Gonçalves, Roberto Carlos com quem eu fiz amizade, não é? Quer dizer, eu tanto falava com o Roberto Carlos, como falava com qualquer colega, ele me atendia pelo telefone, muitas vezes falei com a Lady Laura, tive a oportunidade, e eles me atendiam e sabiam quem eu era. Tanto é que tenho fotos com ele, não é? E a última vez que ele esteve em Joinville, a única pessoa que ele recebeu foi a mim, não é? Porque ele sabia quem eu era, não é? Eu estou citando um, um só, porque ele é ídolo, e tantos anos ele permaneceu em evidência, com uns 70 anos que ele vai completar agora, justamente no dia 19 de abril. Eu tenho orgulho de Joinville, porque na década de 50 para os dias de hoje, muita coisa mudou, e mudou para melhor, e a gente reclama muito, reclama demais que Joinville é isso, que falta aquilo, que as ruas estão assim, que estão assado. Não, Joinville é uma cidade que, privilegiada, para começar o Rio Cachoeira, muito embora ele esteja um pouquinho abandonado, poderia ter sido melhor cuidado, mas a cidade foi mal projetada, não é? Ela foi projetada para começar da rua Princesa Isabel para cima, e ao contrário, construiu a rua Princesa Isabel para baixo, justamente onde o Rio Matias dava aquelas enchentes de outrora, não é? Então, existem fotos, no começo do século, que Joinville sempre encheu o centro da cidade, não é? Então, se culpa esse prefeito, aquele, tudo, mas não é, a cidade foi mal projetada. E é a única cidade que não cresceu à margem da BR, não é? Ela cresceu à margem de um rio. É um rio que tem 4 mil metros, e que nasce na Vila Costa e Silva, e vai morrer nos Espinheiros. Quer dizer, eu acredito que seja até uma das poucas cidades no mundo em que um rio nasce e cresce na mesma cidade. E Joinville me encanta pelo seu povo, não é? Pela simplicidade do seu povo. O Joinville, inato mesmo, é um homem muito simples, não é? E uma pessoa que é fácil de você conquistar, apesar das suas origens, não é? Você vê, eu sou de, eu sou francisco, não é? E, mas eu tenho, a minha descendência é holandesa, mas a minha esposa, por exemplo, é de origem germânica. Ela é Kamhorst, Kamarat, que não tem nada a ver com, não é? Daí, quando a gente namorou, nem sabia que, ela nem sabia que eu tenha a minha origem igual a dela também, não é? Eu sou neto de holandês e ela é neta de alemães. De forma que, eu sou um homem muito feliz e amo muito, muito essa cidade. E eu falo com emoção, eu devo muito a Joinville. Se eu amo o seu povo, a sua gente, essa sua gente me compensou com tudo aquilo que um dia eu sonhei. E cages e amei. E tipo de Bird Paz E tipo de bird d lambedor E tipo de bird d ane